Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindo ao meu canal. Gente, hoje eu vou dar uma geral ali na minha cozinha, nas minhas gavetas, que tá pedindo socorro, tá? E o marido tá em casa, que tá doente, então eu não gosto muito de gravar vídeos assim de maquiagem quando ele tá em casa, porque eu ocupo o meu quarto todo, né? Então, o que foi que eu decidi? Não vou deixar o canal parado, então eu decidi dar o quê? Uma faxina na minha cozinha, tá certo? Então, vou levar vocês agora comigo na minha cozinha, vamos lá? Gente, é isso aí, minha cozinha tá daquele jeito, então vou retirar agora as louças da máquina, guardar, dar uma arrumada, tá? E o mais importante que eu quero fazer hoje é limpar as gavetas, onde estão minhas panelas e meus talheres, que realmente estão pedindo socorro com muita poeira, isso me incomoda bastante. Essa limpeza profunda eu faço duas vezes ao ano, né? E eu já tô bem atrasada, vamos lá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Então, pessoal, como vocês viram, já fiz a de cima, né? Agora eu venho nessa do meio, que é onde estão minhas panelas e vou fazer o mesmo processo, vou retirar, tá? Todas as minhas panelinhas E o bom, gente, que nessas minhas gavetas, quando compramos a cozinha, nós pedimos essa cobertura aí, essa película, né? Pra colocar, porque aí não danifica o móvel. E aí na limpeza, gente, isso é muito bom, tá? É uma películazinha, eu retiro, posso lavar ela, deixa secando. E aí a gaveta continua sempre nova, limpinha, né? Eu venho aí, passo um paninho, limpo e ela está como nova, não fica arranhada das panelas, né? Nem nada. Então, essa película vale super a pena. Nós ganhamos ela grátis da loja onde compramos a cozinha, onde mandamos fazer a cozinha, né? E eu acho super importante, vale muito a pena, recomendo vocês terem uma películazinha na gaveta, tá bom? E aí eu sigo no mesmo processo, né? Limpando, secando e depois eu vou organizar, já colocar depois a película limpinha e vou colocar as panelas aí novamente, tá vendo? Agora já tem a película tá limpinha, sequinha, tá? E aí eu venho e começo a guardar minhas panelas. Eu uso muito esses forrinhos dentro das minhas panelas Teflon, porque às vezes eu coloco uma tampa dentro, ou algo assim, então não arranha, né? Ela protege quando eu coloco uma panela, gente, porque aqui na Europa as casas são muito pequenas, as cozinhas são pequenas, então todo o espaço é bem aproveitado. Como você vê, eu coloco uma panela aí dentro da outra, então sempre tem que ter algo assim pra proteger, pra não arranhar, né? E essa aí foi minha gavetinha de panelas, né? E agora vamos também pra terceira, a última de baixo, eu vou fazer o mesmo processo, tá certo? Ó, gente, essa é a minha última, tá? E agora eu retiro novamente aquela mesma coisa, aquele mesmo processo. E agora eu vou fazer o 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 mesmo processo.